Tum-tum-tum, aí está, está nossos, João Nuno está neste abertão, e aqui está o homem que vai poder as gambias, vai partir uma tábua, a tábua mais dura que existe à face da terra e talvez de que resíduo? Vamos ver que não está partida, não está partida, está muito, e atenção, 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 ela não parte, vamos lá, vamos lá, agora é que vai for, atenção, 3, 27, 48, aí está, aí está, aí está, aí está, aí está, aí está, Rambo, 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 falo para a câmara, homem, falo para a câmara, tem uma força do caralho, você é valente, tem uma força do caralho, há quem diga que isto está falsificado e acho que lá é, isso é verdade, olha aí, pedaços, pedaços, 3, 2, 1, pedaços, olha que bom, pode confirmar, é, tábua à risquinha, é de onde perdemos esse, aí está,